Meu mano, eu abençoou, nas suas armas de banhar, na fonte vou beber, e nesse império profital, e na fonte vou beber, e nesse império profital, e na fonte vou beber, e nesse império profital, é maravilhoso, virado a canade da devoção, a vossa vai bala, o bom 모�al, é isso aí, eu sei lá, é o caminho, é o caminho, vamos ver!